Você usa o BlueStack 5? Hoje eu vou estar configurando ele na nova versão do jogo. Porque cada atualização do jogo ou do emulador, você tem que mudar o sistema, porque as atualizações mudam um pouco os botões, a forma de você mexer. Então você tem que mudar, sim, as configurações quando atualiza o jogo ou o emulador. Então nesse vídeo eu vou fazer aqui um teste para ver se vai funcionar mesmo nessa nova configuração. Mas nesse vídeo você vai ter uma ideia legal para você botar no seu emulador. Se você não assistiu o vídeo de ontem, é muito importante, depois disso aqui você vai lá assistir, que é sobre o Game Loop. Então se você está pensando em jogar no Game Loop, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar ele aqui para você ir lá dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos começar. Muito bem, eu fiz um vídeo aqui falando da atualização do jogo, né? Então para você atualizar é muito fácil, você vem aqui na sua Play Store, você vem em Gerenciar, App e Dispositivos. E como você pode ver, tem quatro atualizações. Você tem que atualizar tudo, tá? Principalmente o jogo, né? Então você vai atualizar o seu jogo, o Google Chrome e o Google Play Games. Eu fiz um vídeo também falando sobre esses aplicativos. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui para depois você assistir, se você tem alguma dúvida. Mas se você tem alguma dúvida específica sobre alguma coisa que você não entendeu aqui no vídeo, ou em algum outro vídeo do meu canal, você pode comentar aqui embaixo ou me chamar no meu Instagram, que eu também chamo todo mundo lá, né? Quando eu tenho tempo, aí eu consigo conversar com todo mundo. Enfim, então você vai atualizar aqui seu jogo, normal, né? Muita gente teve dúvida ontem no vídeo do Game Loop, né? Eric, o meu Game Loop funcionava, depois que eu atualizei não funciona mais. Eric, meu Game Loop antes da atualização do jogo dava para mim jogar de boa. Hoje em dia já buga tudo. Acontece cada coisa que você não tem ideia, né? Até eu fico, ué, nunca aconteceu para mim. Como é isso que é possível? Bugar o analógico do Game Loop depois que eu atualizo o jogo. Mas isso pode acontecer, não adianta, né? Então segunda, deixa eu ver que dia que vai ser. Vai ser dia 9, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? As configurações do Game Loop. Então tá atualizando aqui o jogo, vou avançar o vídeo, né? Abriu o vídeo, não fica muito longo. Aqui, ó, como você pode ver, tá baixando a atualização. Vamos avançar. O jogo abriu, né? Com a versão nova. Ok. Deu tudo certo. Não deu tela azul. O meu emulador já tá aberto. Muita gente tem dúvida porque fica travando, né? Então conforme os aplicativos que tu abre aqui, ó, você abre a Play Store. Aí você fecha, né? Você não quer mais a Play Store. Você abre, sei lá, o Google Chrome. Você não quer mais, você fecha. Vai ficar pesado a mesma coisa que no seu celular. Então você vem aqui, ó, nesse botão e fecha, ó. Fecha assim, ó. Ok? Se o teu computador é mais simples, você tem que fechar. Uma dica legal também, que hoje teve a atualização do emulador. Então você vem aqui, ó, no menu, configurações, sobre. Aí você clica aqui, ó, e vai ter uma atualização pra você baixar, ok? Então você faz a atualização, que é muito importante, junto com a do jogo. Então vamos abrir aqui o jogo. Muita gente teve dúvidas sobre o Game Loop, né? Eric, eu conseguia jogar, mas depois que atualizou, não funciona mais. O que pode ser? Isso pode ser bug, né? Bug, isso é normal acontecer. Até com meus aplicativos que eu uso pra editar, de vez em quando atualiza e não funciona mais. Aí tem que desinstalar, instalar a versão antiga. E já nos emuladores, não tem como voltar nas versões antigas, né? Isso é um problema, né? Isso é complicado, porque podia ter opção. Então Eric, o que eu vou fazer? Desinstalar o emulador. Se você não sabe desinstalar ele por completo, você vai lá, desinstala. E fica com muito arquivo ainda do emulador. Deixa eu abaixar o volume aqui. Eu fiz um vídeo também de como desinstalar aplicativos por completo no computador. Vou deixar ele aqui, se caber, né? Eu vou deixar ele aqui ou no final do vídeo. Aí você vai assistir, ok? Então isso pode ser uma falha na instalação. Se continuar, você me chama. Me chama no Instagram, manda uma foto pra mim ver como é que funciona isso aí. Ou bug, né? Então você manda uma foto pra mim entender melhor. Aqui você baixa as coisas. Vou pegar isso aqui, ó. Um ticket boa. Ganhei um ticket de ouro. Gostei da nova atualização, ó. Infelizmente eu não tenho... Infelizmente eu não tô com a minha conta principal, né? Ainda não deu certo os processos lá do Facebook. Então vamos configurar o sistema. Eric, vale a pena configurar o emulador? Se você já configurou, não precisa não. Mas eu deixei aqui tudo no padrão, tá? Tudo no padrão. Como você pode ver aqui o desempenho, ó. Eu deixei no alto, né? Então isso vai depender do seu processador. Se você tem um dual-core, você pode usar baixo ou médio. Se você tem um i3, você pode usar o médio ou alto. Você vai testando aí o que vai ser melhor. Então aqui os 4GB, né? Como eu tenho 16, eu tô usando 4GB. Então se você tem 4GB, você pode usar 2 ou 1. Se você tem menos que isso, não vai dar certo. Esquece, não vai funcionar. Mas se você quer testar, não custa. Então eu vou deixar 4GB. O modo de desempenho padrão, né? Normal. O modo de desempenho padrão. O sistema de quadros, 60fps. Eu não sei se tá rodando em 60fps mesmo. Eu não noto muito isso aí, tá? Eric, tá rodando mesmo em 60 no teu computador? Mesmo sem placa de vídeo? Não sei. Eu não sei. Mas eu deixei 60 aqui. Visualização. Aqui é muito importante, né? Isso vai depender da sua resolução da sua tela. Tem gente que tem a tela em Full HD, mas joga em 720. Você pode fazer isso, tá? Não vai bugar nada. Então eu deixo em 1080p mesmo. O sistema de pixel, né? De sensibilidade do DPI, 320. Aqui eu deixo normal também. Aqui o gráfico é muito importante. Se você tem placa de vídeo, você deixa DirectX. Se você não tem, como eu, OpenGL, né? Então aqui eu deixei DirectX mesmo. Porque eu tenho placa de vídeo aqui, ó. GPU dedicada pra NVIDIA. Só que ela não tá funcionando. Mas ela tá sendo reconhecida ainda no computador. Então aqui no gráfico é normal, né? Audio, aqui você vai selecionar seu áudio. Controle, se você tem um joystick. Preferências. Aqui é o sistema de português, né? Aqui é muito importante você botar o seu celular. Então você bota o modelo do seu celular aqui, né? O meu é um Samsung Galaxy S20 Ultra. Então você deixa ele aqui. Eric, o modelo do meu celular não tá aqui. De boa. Mas se você usa o celular, a mesma conta que você usa no celular aqui, é bom você deixar o seu celular aqui pra ter uma noção, né? Aí você vai conseguir jogar melhor. E sobre, aqui você vai verificar se há atualização no emulador. Aqui no jogo é muito importante também. Isso aqui vai depender muito de como você joga. Eu não sou jogador profissional. Eu não sou jogador profissional. Eu só mesmo gosto de mexer com aplicativos, com emulador, no computador. Mas jogar mesmo não é minha praia, tá? Mas se você joga, você já sabe como funciona. Eu deixo aqui, ó. Tudo no normal, né? Tudo no sem. Aqui no controle eu deixo isso aqui. Tem gente que não gosta, né? Mas eu deixo assim. O sistema aqui eu só dou o mesmo dicas, né? Eu só dou dicas mesmo. Então, aqui o sistema eu deixo tudo no ultra. Isso aqui vai depender do seu computador. O bom, se você tem um dual-core, você jogar em suave ou padrão, né? Então, eu já testei e funcionou bem. Então, vamos vir aqui, ó. Em controle, HUD personalizado. Aqui no HUD personalizado, você vai ter uma noção do que você tá fazendo, né? Então, eu vou vir aqui, ó. No sistema do teclado. Editor avançado. E aqui vai tá já pré-configurado, né? Eu não mexi nada. Mas você vem aqui, ó. Resetar. Eu vou resetar aqui só pra fazer o vídeo. Então, me ajuda aí com o like, por favor. Ontem, a gente bateu aí 60 likes. Top demais, hein? Se bater 60 likes em todos os vídeos, eu tô feito. Eu já consigo comprar meu computador novo. Muito bem. O sistema já tá ajeitado aqui, né? Pra você ativar e desativar o mouse, é F1. Ele vem por padrão. Você viu que eu resetei aqui, né? Eu resetei. Então, é F1. Você pode, se você tem um mouse assim, ó. Esse mouse aqui é simples. Dá multilaser. É o mais simples que tem. Eu posso botar esses botões que a gente usa no navegador. Pra voltar numa página a outra, né? Então, ó. Aí foi, foi. X botão 1. Que é esse aqui de baixo. Eu posso botar também gelo com ele, ó. De V6, eu posso botar o botão de cima. Tá meio bugado aqui o botão. Aí. X botão 2. Pra gente botar gelo. E X botão 1. Pra gente habilitar e desabilitar o mouse, né? Ele vai criar coisas na tela, né? Conforme você mexe. Então, aqui você ajeita os botões. Esse aqui, ó. Pra pegar a vector, né? Vou deixar G. Os botões que você não usa, você fecha tudo. Eu vi uns vídeos aí na internet. Que o pessoal dá dicas. Eu também assisto vídeos também de emulador. Pra mim pegar dicas e botar aqui no meu canal. Quanto menos botões, melhor fica, tá? Não fica tão bugado assim. Porque emulador vai bugar. Quando você pula, o sistema do analógico vai ficar se mexendo sozinho. Isso acontece, né? Então, você tem que deixar o mais longe possível. Aqui no analógico, tem um negócio bem legal. Você vê nessa engrenagem aqui, ó. Você pode mudar tudo, ó. O raio, né? Que é o tamanho, o sistema. X e Y do analógico em si. Você pode mudar também o X e Y do sistema do mouse, né? Eu sempre me esqueço o nome. Então, você pode mudar aqui, ó. X e Y sensibilidade do mouse. Você pode fazer tudo aqui. Eu não mexo aqui porque eu não entendo muito bem, né? Então, quem joga mesmo vai mexer nessa parte aqui pra fazer uns controles finos, né? Do mouse. É isso que acontece. E é isso, né? Muito bem. Vamos clicar em salvar nesse botão azul. Não se esqueça de salvar. Salvar mudanças. Nossa, mudou completamente aqui, né? O layout do jogo também. Então, aqui, ó. Que a gente seleciona o modo. É treinamento, né? E vamos começar só pra gente ver. Dependendo do modo, você vai ter uns bugs, tá? Dependendo do modo. Eric, eu tenho um bug no modo treinamento. Mas eu não tenho em outros modos. Beleza. Eric, eu tenho um bug em todos os modos. Menos no treinamento. Ué, eu quero jogar ranqueada. Não quero jogar treinamento. É, aí tu tem que mudar de emulador. Não tem mesmo o que fazer. O game loop já tem bug no sistema de treinamento, né? Eric, qual emulador você mais gosta de jogar? É BlueStacks, né? Mas pra computador mais simples, qual você acha mais top? Eu gosto bastante do Nox. O Sheplay também. E tem outros emuladores que eu me esqueci. É muito emulador. Mas os principais que eu instalo, também pros meus amigos e também o pessoal instala aqui no meu canal, é o Sheplay e o Nox. Ontem, um inscrito comentou um negócio muito importante até, hein? Muita gente instala emulador só pra jogar, né? Nossa, o emulador é feito só pra jogar. Não, o emulador é feito pra muitas coisas. Você pode instalar Netflix, você pode assistir YouTube, você pode fazer de tudo. Mesma coisa que no celular. Eric, é perigoso instalar aplicativos de banco no emulador? Dependendo do emulador, você pode instalar. Mas eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. Eu não sei como é que as empresas falam disso, né? Não sei como é que é. Mas você tem que ver com o seu banco. Então, eu não aconselho você fazer isso, tá? Então, eu tô atirando naquele bonequinho, não tá dando graça nenhuma, né? Vamos vir aqui no treinamento mesmo, pra ver como é que funciona. Tá dando uns bugs, deixa ele dar uma controlada aqui. É, não consegui matar ainda. Peraí, eu vou conseguir. Peraí. Foi um? Foi. Deixa eu ver. Nossa, tá muito lento essa movimentação aqui do mouse, mano. Tá dando bug de analógico, tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Obrigado mesmo quem assistiu até aqui. Eu não sei jogar, tá, pessoal? Eu não sei jogar, tá? Desculpem. Mas você que sabe jogar, vai ser perfeito, né? Esse simulador é muito bom. De vez em quando, dá uns bugs no analógico. Mas é só você mudar mesmo o sistema aqui, ó. Do analógico, tá? Você tenta deixar ele um pouquinho maior, um pouco menor. Mas, enfim, é isso. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Se você quer ver mais um vídeo meu, é só clicar aí no lado. Tamo junto. E até amanhã. Tchau. Amanhã é dia de live. Então, fique ligado. Tchau.